Olá pessoal, Bia Kicis, hoje madrugada do dia 28 de novembro, véspera do dia de irmos às ruas para acompanharmos de perto o que o Congresso vai fazer com relação a tal votação das 10 medidas, a votação da anistia do Caixa 2, o que não é do Caixa 2, que é dos crimes correlatos, de corrupção, de desvio, de lavagem de dinheiro, tanto faz. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que esse vídeo, ele vem mostrar o discurso de uma certa pessoa que ao que parece quer nos tirar das ruas, ao que parece a pretexto de tentar esclarecer, só quer causar mais confusão. Vamos ouvir aí as palavras do Reinaldo Azevedo? Imaginem se os políticos votarem uma tal anistia, que não passaria no Supremo, ela ia ser derrubada. Mas até chegar lá, o Temer tem ou de vetar ou de sancionar. Se ele sanciona, a população se volta contra ele com justiça, porque vão entender que ele está apoiando esta merda. E se ele veta, os deputados e senadores que eventualmente aprovarem isso, vão retalhar o presidente. Aí o governo dele acaba. É isso que você quer, Rodrigo Maia? Parabéns para você e para todos que estão com essa merda, dessa ideia idiota, dessa ideia imbecil, dessa ideia inconstitucional. E o Dallagnol sabe que é inconstitucional. O Janot sabe que é inconstitucional. O Sérgio Moro sabe que é inconstitucional. O Carlos Fernando sabe que é inconstitucional. E por que é que eles falam, oh, não pode aprovar a anistia para mobilizar os imbecis? Que vão para a rua contra o Congresso. É. Bom, Reinaldo, parece que pelo seu entendimento, se uma suposta lei de anistia seria ilegal, nós não deveríamos ir às ruas. Nós deveríamos ficar sentados esperando ou o presidente vetar ou o Rodrigo Janot tomar providência junto ao Supremo. E, finalmente, o Supremo tomar as providências de guardião da Carta Magna, não é mesmo? Mas me responde uma coisa, seu Reinaldo Azevedo. Fatiar o impeachment também não é inconstitucional? Bom, e mesmo assim não aconteceu? É, parece que os imbecis aqui resolveram ir às ruas. Parece que os imbecis aqui resolveram tomar a frente da situação e não deixar mais nas mãos de quem deveria fazer o que não faz, né? Deixar nessas mãos o destino do Brasil. Ah, antes de terminar, só mais uma coisinha. É, os imbecis aqui estão achando que tá meio estranha essa sua necessidade, ultimamente, de atacar tanto os procuradores da Lava Jato, Sérgio Moro. Sabe que se a gente não fosse tão imbecil, a gente ia até achar que o senhor tá querendo impedir a Lava Jato de avançar? E talvez o senhor esteja querendo proteger alguém, ainda bem que a gente é imbecil, né?